Nós estamos terminando a nossa procissão Pede de Deus caminhando Pede de Deus em marcha Pede de Deus que é protegido pela trindade Mas que tem a mãe na frente, ao lado E percebendo A mãe que nos abençoa A mãe que passa na frente das nossas necessidades Por isso nós celebramos a festa da nossa Padreira Viva a Divina Pastora Vem nos cantar